A aluna do ensino médio de Fortaleza, no Ceará, Abigail, quase desistiu de estudar. Criada por mãe solo, a aluna só permaneceu nos estudos com a ajuda do programa Pé de Meia. Eu já tive que trabalhar de doméstica, eu já fui babá, já vendi lanja, eu já fiz de um tudo para chegar até aqui. Já cheguei a pensar em desistir dos meus estudos, porque eu tinha que decidir entre trabalhar ou estudar. Mas graças ao nosso Pé de Meia, hoje eu consigo estudar e não me preocupar com o financeiro. Ele me deu a oportunidade de ir à escola com tranquilidade. Com o Pé de Meia, eu posso focar nos meus estudos. Hoje eu estou me preparando para entrar na universidade. Eu quero cursar pedagogia para ajudar mais jovens nesse Brasil. A Vitória Laísa também é uma estudante beneficiada. A ajuda do programa foi fundamental para a aluna não deixar os estudos. Minha mãe teve que parar de trabalhar para cuidar do meu pai. Então a gente passou a sobreviver apenas do Bolsa Família. Então eu comecei a fazer bolo e trufa para vender na escola para ajudar a renda dentro de casa. Pensei muitas vezes em desistir, porque estava muito difícil. Foi aí que o Pé de Meia entrou na minha vida e fez um alívio lá em casa. Porque com o Pé de Meia, eu recebo dinheiro porque eu vou para a escola, porque eu participo das aulas. Eu sei que é esforço meu também. Com a ajuda do Pé de Meia, minha mãe e meu pai, que tanto lutou no sol para me criar, vai me ver conquistando tudo na sombra. Em todo o Brasil, o programa atende cerca de 2 milhões e 700 mil estudantes que recebem o Bolsa Família. Mas a partir de agosto, alunos com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, também vão ser beneficiados com o Pé de Meia. Um investimento de quase 8 bilhões de reais por ano nesse programa. A conta é fácil para abrir. A conta é eletrônica, é uma conta corrente, pode fazer Pix, recebe o cartãozinho. É também educação financeira para o jovem do Pé de Meia. E hoje, o presidente está anunciando que vai ampliar 1 milhão e 200 mil novas vagas no Pé de Meia para todo o Brasil. Conhecido como Poupança do Ensino Médio, o Pé de Meia transfere 9 parcelas de 200 reais como incentivo à matrícula. Ou seja, para que o aluno fique dedicado exclusivamente a estudar e não abandone a sala de aula para trabalhar. São mais de mil reais ao final de cada ano concluído. E um adicional de 200 reais pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os valores podem chegar a 9.200 reais para o aluno que cursar todo o ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, desde que o programa começou, os estudantes brasileiros apresentaram frequência média de 86% em março e 88% em abril. Estude para ajudar seu pai e sua mãe a ter orgulho de vocês. É uma oportunidade o que está acontecendo hoje nesse país. Muita gente dizia para mim, ô Lula, esse programa que você está fazendo aí vai gastar muito dinheiro. Você vai gastar dinheiro com o moleque que não quer estudar. Eu falava, eu não vou gastar dinheiro, eu vou investir.